Olá meninas, estou de volta e hoje vim fazer uma resenha, um tutorial, primeiras impressões, sei lá de um artigo que no caso eu não comprei, foi prender aniversário para quem não sabe, dia 2 de maio foi o meu aniversário, fiz 38 aninhos já estou quase nos 40, não acredito, oh meu Deus enfim, fiz 38 anos e então, como eu tenho o cartão da Sephora cada vez que eu faço 30, 30, cada vez que eu faço aniversário eles dão um vale de 30 euros que eu posso gastar em qualquer artigo de qualquer marca, desde que não passe os 30 euros e então eu fui lá na loja levantar, fui lá escolher o meu presente e então eu fui buscar, escolhi esta paleta aqui que eu fiquei completamente doida a partir do momento que eu vi que lançou o da Beauty ela já lançou lá fora há algum tempo, mas por acaso até veio bastante rápido aqui para Portugal, que é esta paleta aqui, da gama Brown existe a Brown Caramel, a Toast e agora esqueci-me o nome da outra, mas depois eu ponho aqui os nomes são 3 paletinhas destas, ela tem várias paletas destas mini paletinhas inclusive até a resenha da paleta aqui a primeira paleta que eu comprei, esta não esta também foi do ano passado e foi com o presente o vale que eu fui pescar 30 euros da Sephora por isso o cartão da Sephora é muito bom mas eu acredito que só o cartão Gold, que é o que eu tenho é que eles dão, imitem os vales 30 euros acho que os outros cartões não dá para isso, não tenho a certeza mas esta paleta aqui, também foi com o cartão o vale presente que eu fui buscá-la e tem resenha dela, que é a Nude Medium não vou falar muito sobre ela, porque já tem resenha dela no canal vou deixar para quem quiser ver também outra paleta que eu tenho da Huda Beauty, esta aqui foi presente de Natal do ano passado, me enumbrar que é a Naughty Nude que é uma paleta lindíssima lindíssima, que paleta maravilhosa também não vou falar muito sobre ela porque tem resenha dela no canal vou deixar para quem quiser ver e pronto, a paleta que eu escolhi foi esta, estas paletas custam à volta de 29,80 euros 90, 90, por aí e então eu trouxe esta paleta comigo e ela é assim olhem só, que linda que linda de todas as paletas, esta foi a que me chamou mais a atenção achei-a simplesmente lindíssima lindíssima eu estava muito em dúvida entre esta e a Toast acho que era a Toast, que era a outra mas eu acabei por gostar mais desta olhem só, que brilho que linda que linda mesmo, esta sombra aqui tem uma textura muito engraçada esta aqui parece que tem pedaços de glitter não sei explicar e então vamos começar por fazer o swatch desculpem se estou a parecer muito oleosa mas é que eu, antes de fazer este vídeo fiz um vídeo de preparação de pele não se lêem a base por isso que isto assim está com a Ana assim meio oleosa mas já vamos fazer isso depois mas para já vou fazer o swatch para vocês verem em primeira mão porque eu ainda não mexi nela não toquei nem sequer tinha tirado ela do da caixinha e então vamos lá vamos começar por esta sombra aqui que eu estou muito empolgada estas sombras aqui não têm nome não têm nome assim como a outra paleta só a paleta grande que eu tenho da Uda é que têm nomes estas pequenininhas não têm nome então vamos começar vou começar primeiro por esta ai, sério ai, que linda, meninas olhem que espetáculo olhem só mega pigmentada esta aqui esta aqui agora vou nesta aqui do meio esta aqui é muito clarinha vou para esta aqui isso parece um chocolate olhem só muito pigmentada também vou para esta aqui esta aqui parece da cor igual a esta aqui não esta aqui é mais laranja esta é mais rosinha mais creme talvez e agora vamos para esta aqui do meio vermelho ai, que giro olhem só meninas que bonita esta é muito giro é um bocadinho parecida com esta aqui só que esta aqui é mais leve vamos para este isto parece preto mas não é preto olha só mega pigmentada sei lá isto parece um preto um vinho escuro é uma cor estranha é uma cor estranha mas eu gosto que não seja preto eu gosto que não seja acho que hoje em dia a coisa de paletas pretas paletas que venham com preto hoje o preto já não é assim não é assim tão importante como antes agora vou esta aqui que eu estou muito curiosa é muito leve esta isto é mais um brilhinho não é feia mas pronto agora vou procurar desta aqui uuuh olha só esta cor é olhem só que cor linda e agora esta aqui este laranja aqui na pele negra é um espetáculo olhem só meninas só para vos mostrar o visual dela que eu acho que eu nem vos mostrei que esta coleção dela é tudo neste padrão aqui parece tipo nem sei do que par sei lá o que é isto mas é muito bonita a paleta muito bonita esta cor aqui este nem sei se está espécie de bronze sei lá este espalho enorme e estas cores isto é uma paleta muito compacta para viajar é um espetáculo posso dizer que as paletas da Uda Beauty não desiludem na pigmentação porque a pigmentação é simplesmente maravilhosa agora vamos passar ao tutorial como sempre já passei o meu primer da Mary Kay favorito eu uso sempre não estranhem eu estar aqui com a zona aqui das sobrancelhas cheias aqui de óleo isto não é da base isto é da vaselina que eu tive que pôr porque eu fiz microblending faz hoje uma semana e durante 10 dias eu tenho que besuntar as sobrancelhas de pomadas anti cicatrizantes porque agora ela está na fase das feridinhas e etc então por isso que ela está assim então eu não vou mexer nela ela vai ficar assim vou começar com o pincel esfumador da Quintessimor Nisse que vocês sabem que eu gosto muito vou começar com esta sombra aqui isto que eu tenho aqui e vou aplicar no meu côncavo muito pigmentado já viram? já entregou logo a cor estas paletas aqui da UDA seguem mais ou menos o raciocínio destas aqui que ela lançou tem uma papel muito clarinha uma papel média e outra papel muito escura esta aqui no caso é que eu considero que é para pele ui que é para pele média veem como ficou já entregou de caras esta sombra e confesso que não estava à espera que ficasse tão tão intenso já a sério só isso já gostei já gostei bastante porque às vezes há umas sombras que Deus me livre pode pigmentar imenso na pele branca mas depois quando chega a nossa pele e olha que eu não sou das pretas mais escuras porque eu muitas vezes tenho problemas de alguns algumas sombras não pigmentam na minha pele imagina quem é mais escura que eu deve ser mais que deve ser pior ainda e agora vou usar esta sombra mais chocolate aqui esta aqui com este pincel aqui da 231 da Zoiva ui olha só traz bastante essa posição um bocadinho e vou aplicar aqui nesta área e agora com um bocadinho com o mesmo pincel mas com o mesmo pincel mas só um bocadinho assim assim pique porque até não sei até onde é que isto é pigmentado sacudir aqui esta mais escura e aplicar aqui só assim se for preciso mais vou buscar mais mas para já é só um bocadinho é que só quero um bocadinho nada escuro aqui nesta ponta aqui só um bocadinho só para dizer mas que experimentamos esta sombra é mesmo assim vou precisando vou porcando tá? estão a ver? espero que vocês consigam ver agora com o mesmo agora com o mesmo pincel esfumador aquele o verde da quem disse bernice vocês sabem que eu gosto muito deste pincel vamos esfumar levando para dentro esfumar 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 vou usar esta sombra aqui diferente esta aqui é que eu não sei se vocês conseguem ver mas ela parece que tem partículas de dourado nela é uma sombra muito diferente mesmo é muito diferente vou usá-la vocês já sabem quem me segue há mais tempo conhece a minha paixão por dourados acho que é um acho que é uma sombra que me favorece imenso a minha pele então adoro vou quase sempre adorar-te e então vou usar um pincel de sombras para aplicar aqui eu acredito que isto se calhar deve ficar mais intenso vou experimentar uma coisa meninas vou aplicar vou molhar este pincel só para ver como é como é que ele fica com a sombra molhada vamos ver vamos ver para ver como é que fica se fica mais intenso essa eu faço aqui uma grande bocaria vou experimentar é com o dedo acho que isto com o pincel não solta muito ai com o dedo fica melhor nem se compara ai com o dedo é que vem a cor depois esta sombra é bonita tipo parece é sei lá bronzeado com bronzeado tem cor bronze com dourado tipo são várias cores é como se isto fosse uma sombra holográfica não sei eu só sei que é uma sombra lindíssima lindíssima agora terminamos a vir novamente com o pincel esfumador e aquela primeira sombra que aplicamos só para ficar aqui eu estou a tentar não subir muito para a sobrancelha porque eu não posso aplicar para já até 10 dias nada aqui na minha sobrancelha por conta do microblending nem base eu apliquei para aqui eu fiz o microblending na Soraya Farinha que é uma profissional que tem um ateliê ela é fantástica eu vou deixar o contacto dela para quem quiser e agora com este pincel aqui de aplicar sombra igual vou aqui neste chocolate e vou aplicar aqui abaixo dos olhos é sério que cores lindas mesmo risco a dizer que estou mais gosto mais desta paleta do que desta esta é bonita sim mas eu acho que com certeza eu vou usar mais esta só para vocês verem elas as duas lado a lado esta é linda sim mas já está aqui faz-me lembrar um bocadinho a rich desta aqui só que a rich tinha cores muito escuras esta parece rich mas numa versão mais clara não sei agora porque eu quero usar esta cor vou usar este aqui do meio e vou aplicar aqui nesta área aqui dos olhos há sombras aqui que realmente acho que funcionam mais com os dedos e esta aqui é uma dessas só que por aqui com o dedo não dá assim muito jeito deixa-me só experimentar vou tentar fazer aqui esta aqui com o dedo vou ver se eu consigo fazer aqui uma coisinha é com o dedo resulta melhor não há dúvida não acho isso negativo mas sei lá para quem não gosta de ficar a utilizar os dedos calhar não não vai achar assim muita piada nisso pronto ficou assim e agora vou aplicar máscara de pestanas e já volto voltei meninas antes de colocar a máscara de pestanas eu coloquei aqui esta sombra aqui renta aqui à à zona das pestanas aqui na parte de cima mas eu pensava que estava a filmar então não gravou essa parte porque eu fiz uma espécie de tentei fazer uma espécie delineado aqui não sei se vocês conseguem ver fiz com esta sombra aqui e depois usei as máscaras de pestanas usei esta da Catrice iconista e esta aqui extensão de cílios da Candice Bernice que eu gosto muito os olhos ficaram assim de corretor usei este aqui o Born to Glow da NYX a minha cor é Neutral Buff gosto muito deste corretor é fantástico não acumula é muito muito bom e qualquer coisa que eu não gosto mesmo é este aplicador mas pronto o produto em si é fantástico solei a minha pele com o meu pó da MAC de sempre e agora com vocês vamos aplicar o blush vou usar este aqui da Candice Bernice que eu gosto muito dele ó blush maravilhoso eu adoro adoro mesmo este blush é fantástico vou usar este pincel aqui ele vocês podem usar tipo a parte mais escura como contorno mas eu gosto de misturar tudo e acho que fica um efeito lindíssimo lindíssimo na minha pele acho que fica mesmo bonito ele é o pó multi efeitos é né pó multi efeitos bronze adoro adoro é um fica subtil mesmo para iluminador vou usar dois vou usar este pó marmorizado da Candice Bernice e o ouro também da Candice Bernice tenho gostado muito de usar os dois inclusive eu fiz um vídeo um mini vídeo no no meu instagram para quem não sabe eu tenho um instagram dedicado à beleza onde lá eu aviso se tem vídeos faço post partilho dicas e então eu fiz um vídeo de um mini vídeo de um minuto e meio penso eu no meu instagram no meu IGTV só com produtos da Candice Bernice vão lá ver é um vídeo muito rápido está lá a descrição de todos os produtos que eu usei eu gosto de fazer uma mistura assim dos dois porque este é este é levezinho e este é mais mais chanã e eu acho que fica o efeito dos dois fica muito bonito espero que vocês consigam ver conseguem ver acho que dá para ver ai meu deus que coisa mais bonita e depois vai ficar ai meu deus olhem só que bonito quando eu quero um efeito mais leve eu uso este quando eu quero um efeito mais chan uso este os dois ficam uma mistura assim meio médio acho eu tenho gostado bastante vou usar o lápis de lábios vinhetinhos com o amendoali por cima porque eu acho que esta maquilhagem fica bonito um batom neutro claro que se vocês quiserem trocar o batom é com vocês mas eu acho que fica bonito assim os dois e pronto a maquilhagem ficou assim eu acho que ficou muito bonita acho que ficou muito gira mesmo não faz muito ao padrão do que eu gosto eu sei mas eu acho que ficou muito muito bonita eu acho que esta paleta vale super super a pena sou sincera vou ser sincera com vocês se não fosse pelo vale de 30 euros que eu recebi da CF eu não comprava porque sei lá eu acho que há paletas mais baratas e tão boas quanto e eu acho um bocadinho caro 30 euros este produto é pigmentado as sombras são maravilhosas sim só que sei lá eu acho que podia ser mais barato portanto eu digo não vou dizer que não vale a pena comprar vale a pena comprar sim mas se vocês esperarem pelos 20% desconto aí sim eu acho que vale a pena agora pagar 30 euros pelo preço cheio aí acho que já não vale a pena e como a Sephora está a volta e meia a fazer 20% desconto é uma questão de vocês esperarem para comprarem aí sim aconselho e acho que vale a pena esta paleta está totalmente aprovada assim como todas as paletas da Uda que eu tenho que a pigmentação é magnífica é realmente fantástica pigmentação 5 estrelas duração eu acredito seja como as outras dura muito tempo nos olhos aprovada adorei adorei só não adorei o preço mas como eu já vos disse 20% desconto aí sim vale a pena e pronto esta foi a minha resenha primeiras impressões tutorial desta paleta Brown Caramel da Uda Beauty espero que vocês tenham gostado que possam reproduzir esta maquilhagem em casa já sabem vão ao meu instagram de beleza vão ao meu instagram lá a seguir para mais dicas outras coisas o nome é beleza do meu jeito vou deixar aqui debaixo o link para quem quiser conhecer são todos bem vindos quem quiser conhecer para partilharmos dicas tudo espero que vocês gostem já sabem se gostarem do vídeo ponham um gosto se gostarem de mim inscreva-se no canal beijinhos até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.